Da terra seca, pouco desenvolvida, eles saíram aos milhares para construir um novo Brasil. Dos imponentes prédios de Brasília, as grandes obras do Sudeste. Dos anos 60 até o fim do século XX, levas e levas de nordestinos, fugindo da seca, saíram de seus estados em busca de trabalho. Segundo o Sindicato da Indústria da Construção Civil, no ano 2000, de cada 10 operários que trabalhavam em obras no Rio de Janeiro, oito eram do Nordeste. Mas na última década, segundo o IBGE, diminuiu muito o número de nordestinos que tem vindo aqui para o Sudeste. E é só dar uma voltinha aqui na rodoviária para a gente encontrar até famílias inteiras se mudando de volta para casa. Foram só nove meses no Rio de Janeiro e a família de pernambucanos decidiu voltar para Itaíba, no Agreste, a 330 quilômetros do Recife. Lá em Pernambuco está melhor para a família ficar? Está melhor. Por que está melhor lá? Porque, pelo menos lá, não vou gastar o que eu gasto aqui. Os estados da região nordeste apresentaram as maiores reduções na migração entre 2000 e 2010, com destaque para o Rio Grande do Norte, a Paraíba, Pernambuco e a Bahia, com diminuição de 23,2%. O diretor de análise de políticas públicas da Fundação Getúlio Vargas diz que o desenvolvimento do país freou o movimento histórico de busca pelo Sudeste. O Nordeste cresceu, então é natural que uma parte desse contingente que veio para o Sudeste, para as áreas centrais, para o Sul, retorne aos seus estados de origem. É natural. Na medida em que as oportunidades se redistribuem, as pessoas reavaliam as suas escolhas e algumas delas retornam.